1, 2, 3, 4 Gente, sejam bem-vindos ao meu canal Paula Carvalho Fize Gente, hoje eu vou praticar Direção, porque eu sou recém-habilitada Bora comigo? Bora pro vídeo então? Mas antes disso, deixe seu like, ative o sininho, se inscreve no meu canal Ai meu Deus, tá com medo, viu o carro, garota? Vambora Vai dar ré, né? Tá bom, né? Tá bom? Tá fumando um pouquinho, né? Tá ótimo Olha aí, instrutor Gente, o meu instrutor é o meu marido, meu esposo, meu amor da minha vida Nossa, tá saindo do carro aqui Tá na frente, tá na frente, moço, por gentileza Tá vendo ninguém com a porra Tá deixando o carro correr, gente Vou colocar a terceira agora não, tá? Pode ir? Vai Ih, morreu Vida de recém-habilitada, gente, vambora Vai dar tudo certo, que a gente não pode, é? Desistir, gente, desiste não, mulher Deixa eu morrer três vezes Esse foi o vídeo de hoje Tô aí na... Sua arma preta Já faço, tu é preta Pode ir Gente, o vídeo de hoje foi esse Tô praticando Deixei o carro morrer, mas tudo bem por isso Quem tá tirando a primeira habilitação até perder essa insegurança, esse medo É um pouquinho difícil Mas eu tenho... Meu marido tem visto aí frutos Verdade, bastante Tem visto frutos Eu tô bem confiante de que daqui um mês, mais ou menos, eu vou tá aí Pegando as... Ó, minha esposa tá top Se o marido falou, então, ele não é suspeito Ele falou, tá falado Porque ele é instrutor, né, gente? É bem difícil quando o nosso marido é instrutor e é o nosso marido Porque é duas vezes mais cobrança, não é não? Não é não, é mais fácil Esse foi o vídeo de hoje, não esquece Deixe seu like Compartilhe e se inscreva No meu canal Tira a sua habilitação, mulher Aí, galera, ó Recém-habilitada Agora eu vou levar a Catarina na escola Catarina, a mamãe deixou o carro... A mamãe deixou o carro morrer hoje? Sim O meu instrutor Deixou Mas amanhã... Amanhã não, gente Mas ela tá melhorando, hein, galera? O instrutor falou, tá falado Mas segunda-feira... Deixa eu arrumar aqui Segunda-feira eu vou arrasar E aí, ó Eu vou fazer a minha habilitação... E aí, ó Obrigado.